A essência do processo é a pensilização. E essa pensilização pode se manifestar por duas vias fundamentais. Primeiro, a cortical. Segundo, a cerebelar. Uma é cerebral, a outra é do cerebelo. Então, veja, o caminho nosso é deixar de ser animal sub-humano, que é o cerebelar, para ficar cada vez mais cortical. Você que estuda biologia de todo tipo aí, você não está de acordo? Então, a tendência é nossa, é colocar o cerebelo para o escanteio. O Kung Fu é uma manifestação do passado, já era. Esses filmes de ação, isso vai desaparecer tudo com o tempo. O problema é fazer o povo pensar. Tudo, então, que tem movimento demais, isso vai desaparecer. Agora, hoje, todo mundo precisa fazer movimento. E a vida vai ter isso. Então, veja, a esteira aeróbica já é uma imagem do nosso futuro próximo. Você, então, está no uróboro. O futuro nosso é urobórico. O que é isso? É a pessoa que não sai do lugar. E, no entanto, ela já rodou milhares de quilômetros. Então, há uma movimentação física para a manutenção do veículo. Mas, a movimentação mental somática é maior do que a do veículo. Então, a consciência vai se manifestar plenamente. A criatividade vai aumentar. O processo cortical vai dar uma criatividade intelectual absurda. Nós nunca pensamos. Você já pensou se pegasse toda a população da grande foja aqui, um milhão e duzentas mil pessoas, e todo mundo fosse viver com mental soma, mais ou menos uma média nossa, por exemplo? Como é que seria? O que ia nascer daí? Você já pensou tanto de ideias novas, de processo intelectual, livros, repositório de construto, neo-reposto, uma loucura. Agora, veja, os afins se atraem. Isso aí vai acontecer tudo inevitavelmente. Esse é o caminho. Então, conclusão. Vamos olhar outra coisa que ainda tem. Eu já te dei várias que já estão mostrando os primeiros sinais da prospectiva. Aquilo que antigamente se chamava de futurologia, que era uma cor furada. Hoje é a prospectiva. Por exemplo, uma pessoa vai, observa os primeiros sinais. Eu falei isso faz algumas décadas. A primeira vez. Tudo de parar para pensar. Por exemplo, a Antártica. A pessoa vai para lá e fica presa, igual aqueles deputados que foram lá agora recentemente. Não é isso? Tem que pensar em alguma coisa. Aquilo é bom, é um reflexo, é para reflexão. Fazer o povo entrar no recolhimento íntimo e pensar. Político, então, precisa disso. De vez em quando, de me dar, essa semana, todo mundo vai ficar enclausurado, só pensando em coisa boa. Para arranjar ideia boa a favor da população. Foi o que eles fizeram. Então, veja, quando a pessoa fica lá isolada, ela entra no serenário, que é o nosso laboratório conscienciológico. Lá um serenário no tapa. A força, compulsório, faca no peito. Agora, veja, pense bem no grande serenário que vai ser a colônia da Lua e a colônia de Marte. Está cheio de serenário já nesses processos de astronauta, que estão por aí, etc., da astronáutica. Tudo é. A pessoa passa lá a temporada. Por exemplo, por enquanto, são só os bobos. A pessoa que quer fazer turismo e quer mostrar para o nome aparecer nas manchetes, paga milhões de dólares para ir até um satélite desse. Mas, oportunamente, vai ser gente que vai para fazer o serenário. Nós já temos um serenário particular, de pobre, mas que funciona. Já tem até dois, já pronto, lá. E vão fazer mais. Então, você veja, isso mostra o futuro que está chegando. O povo ainda não percebeu isso. Agora, Antártica, o Ártico, serenário, satélite artificial, todo esse processo das colônias extraterrestres, tudo é o futuro que está chegando. Agora, os Kung Fu devem aproveitar para quebrar o nariz enquanto pode por aqui. Porque vai chegar um ponto e não vai ter mais chance de quebrar o nariz nem dedo. Está certo? Porque a agressividade vai diminuir cada vez mais. A hora que é para a agressividade, porque isso é uma fase de transição. Primeiro, a gente matava muito uns aos outros. Eram guerras sem parar o tempo todo. Depois, passou para o esporte. O esporte ainda mata muito. Olha os hooligans. Os hooligans estão nesse meio termo entre a guerra e a paz. A trégua. Agora, então, veja, vai chegar um ponto que esses também vão desaparecer. Vamos supor, daqui dois, três milênios, vocês não acham que alguma coisa já deve ter mudado? Nós estamos vendo os primeiros sinais disso aí, da mudança. Fazendo aí a prospectiva, o estudo do que vai ser, é óbvio. Agora, tem gente que hoje está tudo desesperada até hoje, igual depois da Segunda Guerra. Tem gente que você pega os livros, a pessoa já começa o livro assim, antes que a Terra acabe, nós estamos aqui estudando o seguinte, que eles acham que vai acabar, porque estão transformando a Terra numa lixeira planetária. Não, mas isso tudo eu acho que a humanidade vai reagir. Do jeito que eu sempre achei que a bomba atômica não ia acabar com o mundo. Até o momento não acabou. No entanto, há 50 anos não era assim que eles pensavam. 50 não, 60. Tinha gente que achava que o mundo ia acabar daí a pouco. O que eu vi não está no gibi. Teve cara que não saía de casa, raramente saía. Começou só a frequentar a nightclub. Não, eu vou aproveitar minha vida que o mundo vai acabar mesmo. Ó, vai fazer assim. Entende? Tudo tolice. O problema está aí. Agora, veja, porque também não entende nada da multidimensionalidade. Se entendesse, a pessoa não ia dispersar o corpo, a vida, a oportunidade, a energia, as companhias. Tem lógica isso aí? Vamos estudar.